E aí galera, beleza? Hoje a gente vai estar montando um arranjo no abacaxi. Esse arranjo a gente vai estar utilizando um abacaxi, um pouco de mini rosa, um pouco de cravinha branca, uma haste de lírio e mais ou menos umas 10 rosas pink. E de folhagem a gente vai estar utilizando o bambuzinho e essa folhagem aqui que ela parece um pouco com a carmelha. E antes da gente começar, já deixa o joinha aí, se inscreva aí abaixo e segue a gente também no Instagram. Esse é mais um vídeo que está sendo patrocinado pela Floricultura Cidade de Ardim. Está aparecendo aqui o endereço da Floricultura. Vamos lá! Para começar a montar nesse arranjo, eu vou estar colocando a coroa do abacaxi. Eu cortei ela aqui, cortei um pouco para diminuir o tamanho dela e espetei um palito nela. E a gente vai estar espetando aqui no meio. Você pode escolher, ou você espeta mais para o lado assim ou você deixa ela retinha mesmo. Depende de você. Lembrando que você não pode deixar ela muito alta, senão seu abacaxi tomba. Beleza? A gente fez um buraco aqui no nosso abacaxi, tirou um pouco aqui da polpa dele aqui e encaixamos o floral. Colocamos um plástico filme aqui para não vazar água para dentro do abacaxi. Vamos começar colocando ali. Esse arranjo não vai ser um arranjo 100% redondo, não. Ele vai ser um pouco desconstruído. É um arranjo que não é difícil de ser feito. As rodas a gente vai estar colocando elas de 3 em 3. Rio de Janeiro. Beleza, utilizamos dez rosas no nosso abacaxi, dez não, onze rosas, vamos estar colocando um pouco dessa folhagem, ela dá um aspecto de tá murcha, mas não tá murcha não, ela parece mesmo, é meio fechadinho, ela é um verdinho bem puxado com um verde limão, um verde bem clarinho, cobrindo ele, um pouco nosso floral, quando você for escolher seu abacaxi, já tá montando o arranjo, você tenta escolher os mais gordinhos, vamos dizer assim, você vai ter mais apoio, mais gordinho e mais baixo um pouquinho, o nosso aqui dá mais ou menos uma chave o tamanho dele, menos de um pau, agora ela tá trabalhando com essa rosinha, a mini rosa, ela também é bem clarinha. E aí 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 Agora vamos tapar mais um pouco dessa folhinha verdinha aqui, cobrindo o nosso floral. Vamos lá. E por último a gente vai colocar um pouco de bambuzinho. E 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 bambuzinho.